Obrigado por terem comparecido nessa entrevista solicitada pela presidência e para nós conversarmos na nossa despedida do técnico, nosso estimado amigo Gilson Kleiner, que trabalhou conosco nesse período até ontem e à noite nós já tínhamos marcado, no domingo, que nós conversaríamos ontem à noite, ontem à noite conversamos, houve uma avaliação da situação e fizemos um destrato contratual amigável, sem estresse, sem demissão ou sem expressão demissão, foi uma coisa consensual do clube com o técnico. Por isso nós estamos aqui para agradecer o trabalho do Gilson, a seriedade dele nesse tempo que ele esteve conosco e temos certeza que fizemos o que nós entendemos melhor para o clube, não é Gilson? Neste momento. Chegamos a um ponto que nós temos ainda quatro partidas para definição da Série A, temos muita confiança nisso e o Gilson também levou em conta isso até em relação aos últimos resultados, é um homem sério e por isso nós chegamos a esse acordo. Passou. Alguma pergunta? Sim. Presidente, a gente está aberto no jogo aberto da sociedade abente. Gostaria de perguntar ao senhor primeiramente, é claro, a questão da demissão do Gilson Kleiner, a saída do Gilson Kleiner foi um fato que marcou desde ontem, mas também hoje surgiu uma informação de que teria sido levado até a presidência uma reunião dos jogadores com uma votação, e nessa votação os jogadores teriam pedido pela saída do técnico. Essa é uma pergunta e eu vou tentar também rapidinho já falar sobre a questão da sua saída ou não no fim do ano, conforme foi falado pela sua esposa na rede social, como é que o senhor tem a falar sobre isso? Ah, que pergunta chata, recorrente. Essa eu já respondi mais de uma vez, que foi um desabafo de amor da minha esposa ao ver eu sofrer pelo Havaí, ao ver que eu não estou me cuidando com a minha saúde, e no dia seguinte ela já fez um outro post dizendo que o que ela falou não tem prazo, certo? E eu nunca disse que eu iria sair. Claro que eu vou sair um dia, a hora que terminar o mandato eu saio. Eu não soube antes da decisão. Depois da decisão que nós tomamos, alguém comentou que os atletas teriam feito alguma coisa. A nossa decisão não levou em conta nada disso, porque isso foi no meu escritório, o Batistó está presente, nós levamos em conta o que nós já tínhamos conversado desde domingo, certo? E era para reunir segunda, segunda-feira, infelizmente eu tinha outro compromisso, então não levou em conta a votação ou não de atletas. Até porque, é claro, nós temos que levar em conta o melhor para o clube, porque se for assim, votação de atletas e a presidência tivesse que aceitar, evidentemente nós teríamos que mudar o organograma de cima para baixo, onde o conceito de autoridade no Havaí estaria prejudicado. É claro que se houve a votação, e daí coincidiu depois com a nossa decisão consensual, certo? Mas eu não tomei conhecimento no processo decisório. Desculpa ali a forma como eu falei em relação à pergunta pessoal, porque todo mundo... Vai sair, vai sair. Eu não sei se vocês querem que eu saia, certo? Vamos votar aqui? Não, não, vamos fazer uma votação, vocês querem que eu saia? Boa tarde. Olha, na verdade, eu não tenho que falar uma vírgula do presidente, do vice-presidente Bastotti, de toda a diretoria. A lisura que eles me trataram aqui sempre foi como um profissionalismo ímpar. Tivemos um relacionamento até mais aprofundado que o futebol, pelo tratamento que eu tive e pelo respeito. A gente que está há algum tempo no futebol, a gente já começa a analisar o ambiente. Então, alguns jogos que aconteceram que os resultados não vieram, nós já tínhamos uma conversa com o presidente, uma conversa com a nossa diretoria, sempre colocando o pró do Havaí. Nesse último jogo, mesmo lá em Curitiba, eu já pude conversar com o presidente e com o Batistotti, que a situação nós tínhamos que pensar realmente no Havaí. Porque criar o fato novo, como muito se fala no futebol, nesse momento eu acho super interessante, porque de repente oxigenando o vestiário, haverá uma unidade, haverá uma união, haverá uma mobilização e por tudo aquilo que a gente pensa, o Havaí precisa ficar na elite futebol brasileiro, porque passam essas pessoas que cuidam do Havaí, pela sua torcida. Então, eu acho que a decisão, ela começou num tempo pra cá, momento algum eu sentei em cima do contrato. Eu acho que isso que nós sempre tivemos, como somos transparentes, que não é isso que vai deixar a permanência de um treinador ou não. E aí vem o que eu entendo, né? O que eu entendo de futebol, o que eu entendo da minha vida, que eu tenho que ficar num ambiente que realmente eu vou poder extrair. Então, eu acho que nós pensamos realmente no Havaí, e eu tenho certeza que uma atitude, uma decisão que nós tomamos vai ser benéfica pra todos. O Cleira, e a questão do VCA, a questão dos jogadores, dessa pergunta que o colega fez da votação, você tinha o VCA nas mãos, você sempre diria que dizia que não ia sair do Havaí. Você teve sondagem que eu apresenti, que você disse que queria cumprir o teu contrato. Isso é verdade. Com a camisa do Havaí, tive excelentes propostas, mas também sempre acreditei no projeto, como eu acredito. Olha, na verdade, essa pergunta que o colega fez não é o que chegou pra mim, porque vários jogadores me ligaram ontem. A gente sempre teve um trabalho transparente, minha filosofia de trabalhar é sempre tentando ser coerente. Muitas vezes a gente erra, claro, faz parte do futebol. Mas o que eu sei é que não foi dessa maneira. Foi colocado, sim, por um diretor e por um atleta, e o grupo ficou... Ninguém se posicionou. Tanto é que eles me ligaram, inclusive esses líderes que vocês estão falando, também teve alguns que me ligou, explicando a situação. Mas, na verdade, eu acho que foi colocado isso muito mais pra, de repente, ter uma justificativa. E a justificativa foi que nós já tínhamos conversado com o presidente, e essa decisão que era pra tomar era pra instituição Havaí. O projeto que nós tínhamos, claro que sempre foi ambicioso. Sempre falei pra eles, claro que o Batistote, que é um diretor atuante junto com o Carite e o Chico, que ficam com o dia a dia. Nós queríamos antecipar essa permanência do Havaí. Mas como a gente passa por um período de situações que a gente tem que administrar, e o resultado não vem, o desgaste aumenta, começa a fomentar, e aí a crítica passa a ser irracional. Começa só a ver o resultado. E, às vezes, a gente sabe. E como a gente abraçou a causa, trabalhando com os problemas que o Havaí está passando, a gente, em momento algum, eu cheguei pro presidente, justifiquei uma derrota pra eles, pra minha diretoria, colocando os problemas que a gente passou. Sempre passando solução e colocando a derrota sempre na minha conta, e é assim que a gente trabalha. Então, quero agradecer principalmente ao torcedor, que pra minha maioria, e surpresa, hoje, quando eu saí, muitos abraços eu tive. Claro que a gente não vai ser unânime, mas viram a luta e viram que a gente fez o nosso melhor. Eu acho que deixamos um legado. Por trabalho e também por sorte, o Havaí está numa situação que só depende de ele. E isso é o mais importante. Eu acredito que as duas vitórias, presidente, em cima do Joinville e da Ponte Preta, acreditando sempre numa pontuação fora, é a permanência, pra que o Havaí possa dar um salto, eu sempre falei isso, a permanência do Havaí é um salto de qualidade nesse clube, pelas pessoas que trabalham, pela honestidade, pela seriedade, e o que eles querem fazer com o Havaí. Que o torcedor abraça esses quatro jogos, porque a gente sabe que é um projeto ambicioso, que é bom pra todos, principalmente pra nação havaiana. Jusson, fazendo uma análise desses seus oito meses, você faria alguma coisa de diferente, alguma decisão que tomou, que não teria tomado, até começando nessa saída? Não, não, porque momento algum, quando nós passamos o momento, quando nós chegamos aqui no clube, foi um momento que a gente conseguiu salvar o clube no Catarinense, estava disputando o Torneio da Morte, foram seis jogos, a equipe foi muito competente, e na semana seguinte nós já começamos a Série A. Então o nosso planejamento, ele foi de uma semana, porque nós tínhamos que tirar a equipe de uma queda do estadual, e já pensando numa Série A, numa estreia contra o Santos. Tanto é que nós mantivemos praticamente o elenco que tirou a equipe do Catarinense, quando nós chegamos aqui era muito contestado, e nós iniciamos um trabalho, conseguimos fazer a nossa pontuação, infelizmente, de repente era esse o campeonato que nós tínhamos que fazer, um campeonato de sobrevivência, de permanência. Eu acho que nos últimos jogos, que eu até salientei para vocês, da Chapecoense e do Cruzeiro, poderíamos ter feito o resultado, e já está numa pontuação muito próxima do objetivo. Lamento também daquele gol do Jéssica, que não foi dado contra o Corinthians, e aquele gol do Rômulo, seria um ponto precioso para a gente ver hoje a situação. E assim, quando eu tive as propostas, em momento algum me empolguei, cheguei com euforia, me coloquei a daga, a faca na cabeça do diretor, dizendo que eu queria me promover com isso. Sempre usei com a maior coerência que eu queria ter início, meio e fim. Mas nesse momento, eu achei que, por melhor, tomar uma decisão em conjunta, uma pessoa super inteligente, que é o presidente Newton, e ele entendeu, se são pessoas que tentaram a minha permanência, foram eles, inclusive quando nós tivemos uma derrota lá atrás, que foi colocada a sugestão para eles, para a minha saída, eles foram veimentes, eles não titubearam da sequência do trabalho. Felizmente, o futebol, às vezes, é uma coisa que foge da alçada, e tem que pensar no Havaí, foi o que nós pontuamos nesse sentido, e é claro que a gente sempre quer ter o término feliz, com o objetivo, até porque o Havaí estava sendo muito bem falado, que é um dos únicos três clubes que mantinha os profissionais. Mas eles têm essa linha. Felizmente, a gente não conseguiu antecipar essas vitórias, para que o nosso projeto desse segmento e andamento comigo, mas vai dar com outro profissional que aqui vai chegar, para dar uma injeção de ânimo, trazer novas ideias e experiências, como a gente trouxe. Como eu pude agregar, como eu aprendi muito dentro do Havaí também. Bom, Gilson, o que você leva aí para a sua carreira do Havaí, de Florianópolis, do povo catarinense? Bom, primeiro, o povo catarinense, eu só tenho que agradecer, né? É um povo receptivo, eu que trabalhei e fiquei mais tempo na ilha aqui, eles gostam de contar realmente da história do Havaí, a gente tinha essa paciência, esse carinho com eles. Claro, aqueles que não gostavam, já vinham diferente, por que que o escalo esse, por que que não põe o fulano, ciclano? Mas aí vem do lado a emoção do torcedor. Qualidade de vida, né? A gente, por mais que a gente vê aí a crise, os capitais que a gente conhece, mas a gente pode ver uma riqueza natural aqui, que eu acho que o catarinense está cuidando. Cidade maravilhosa, fiquei praticamente nove meses aqui, nove meses de muito trabalho, pouco tempo que a gente teve de lazer, a gente tinha que se dedicar também à família, voltando, foi muito bem tratado por todos, também tive o respeito, sempre dei o carinho por todos, desde o porteiro até o presidente, eu acho que é a nossa linha de trabalho. E o legado é que a gente pôde interagir um pouco mais com a base, conseguir fazer um investimento menor, a hora que apertou algumas situações, até por causa de lesões, que perdemos jogadores importantes, o presidente mesmo numa situação, com orçamento menor, não mediu esforços para trazer jogadores na reta final, então a gente conseguiu fazer um planejamento, dentro do campeonato brasileiro, que é muito equilibrado e difícil, e tem toda a minha torcida, não vou fazer um discurso demagogo aqui, porque eu quero ver a permanência do Havaí, porque são mais de 90% praticamente, das partidas que a gente fez, realizou, não querendo fazer essa situação, querendo fazer uma pontuação, eu acredito que em quatro rodadas atrás nós tivéssemos uma pontuação melhor, isso não aconteceu, mas também estamos saindo com o Havaí, fora das zonas de rebaixamento, dependendo exclusivamente do Havaí. Presidente, não vai ter a ser de rodadas sem ganhar, por que só agora, se a minha decisão foi tomada, tem só mais quatro rodadas que eu não tenho, por que não antes, como da pessoa externa, ou foi, o que eu vou, a senhora se tomar a palavra? Matheus, primeiro, o seguinte, não existe nenhuma regra escrita, nem licença comum, de que quando se perde um ou dois jogos, deva-se trocar o técnico, nem tampouco com cinco, seis ou sete, nós já tivemos treinador aqui, que ficou mais tempo, e nós mantivemos, e depois nós conseguimos alcançar o objetivo, então, na realidade, a substituição ou não do técnico, depende de vários fatores, e nesse caso, aqui o Gil explicou, quer dizer, foi um momento, essa falta de ponto, não seria só pelas sete jogos sem vitória, se houvesse erros, crassos, maluquices em escalações, é claro que de repente, talvez até se tivesse pensado, se pensa, os clubes pensam nisso, ver, São Paulo agora é recente, o treinador lá foi dispensado, porque houve discordância com os métodos, conforme, que não foi o caso aqui, em cada jogo, vários itens foram apontados, quer dizer, eram equívocos, claro, pode se questionar uma ou outra escalação, mas é aquela questão de convicção do técnico, mas equívocos de arbitragem, erros de bola, quer dizer, o que se dizia, puxa, o time jogou bem, só não ganhou, então, não havia motivo para chegar lá, agora, a hora que nós estabelecermos, uma regra é assim, quando chegar, perder três partidas na quarta, teria que demitir o técnico, aí nós poderíamos explicar melhor, né, e exatamente essa confiança no trabalho dele, foi que nós permanecêssemos e fizéssemos a gestão, como nós sempre fizemos, do técnico sem ouvir muito os palpites, os palpites externos, senão, só pena dizer aí, a gente inverter todo o processo de decisão, né, mas aí sim, e agora, a gente vai acompanhar, aqui, a política positiva, do Gilson Clem, que é o presidente, Marcelo Machado, Gilson, boa tarde, vamos ouvir o que foi o Flamengo do Esporte, perguntar, é impossível não dizer isso, as pessoas chegam aqui perguntando sobre a questão, e será que o Gilson Clem perdeu o comando mesmo, será que os jogadores pediram a saída dele, eu sei que você já explicou isso, mas pode ficar isso para a gente, o Flamengo do Esporte, o que aconteceu, esse excesso comum, né, essa saída de você, aqui? Não, foi um acordo com o presidente, né, aconteceu uma, duas rodadas atrás, tinha conversado com o presidente sobre a nossa situação, o momento que está passando o Havaí, eu acho que um rendimento e uma produtividade não é exclusivamente só na hora do jogo, vários fatores levam isso a acontecer, importante você ter ambiente, é claro que está saindo que alguns líderes, não foi o que chegou, porque esses líderes, alguns me ligaram, e me falaram também como é que foi o teor da conversa, foi diferente o que eu ouvi, diferente o que eles falaram, mas o que importa, realmente foi a minha franquia e a lisura que eu tive com o presidente, aquilo que a gente conversou, nesse momento nós tínhamos que pensar no Havaí, teve situação nenhuma de uma pressão interna dos jogadores, sempre tive uma transparência, é lógico que tem aqueles jogadores que de repente não vem jogando, pode ter uma insatisfação, mas nunca o desrespeito. Obrigado, obrigado pela participação do jogo, que tem mais algumas condições. O presidente, quando vocês estudaram essa decisão, aconteceu uma história, em algum momento chegaram a pensar que poderia parecer que o Havaí estava jogando a toalha nessa reta final, pensaram nisso? De jeito nenhum, nós estávamos sustentando a toalha e apertando mais ainda, não jogamos a toalha nunca, em momento algum, hoje eu ouvi um comentário, o Havaí parece que vai jogar aqui, jogar a toalha é nada a conversa, nós estamos classificados hoje, vamos jogar a toalha classificado? Se nós estivéssemos em último lugar, e víssemos que por pontuação não chegaria mais, aí sim, como é que vamos jogar a toalha classificado, se o campeonato acabou e nós estamos classificados? Faltam quatro jogos, basta ganhar dois, nós estamos apertando a toalha e vamos juntar outras. Não, e oxigenando, oxigenando, acho que a mobilização, a união do vestiário vai ser muito mais forte, pode ter certeza, Raul tem capacidade, conhece como ninguém, os atletas, o vestiário, e acho que isso, todo mundo compra ideia nesses quatro jogos, tenho certeza que o Havaí vai ficar na primeira divisão. O que nós gostaríamos, o que nós gostaríamos nesse momento é o seguinte, os senhores fazem a crônica esportiva, municiam os demais atores do mundo esportivo, que nesse momento tão importante na história do Havaí, que nós começássemos a pensar e fazer até um corte. Hoje o Havaí está classificado, e está havendo, houve uma substituição de treinador, e vamos olhar positivamente para o momento que vem aí. Nós precisamos de duas vitórias em quatro jogos, há um elenco suficiente para isso, e dentro desse elenco nós temos pessoas capacitadas para compor o time, eu sempre faço essa distinção. Não é momento, a meu ver, de nós pensarmos negativamente, ou até como, ah, vamos jogar a toalha, negativo, nós queremos, estamos na Série A, e aqui vamos permanecer. Esse é o ponto que eu queria, gostaria de pedir aos senhores para que nós reforcemos isso. se a crônica esportiva é sempre árvore por notícias, e está sempre aqui conosco, nos auxiliando, esse é o momento em que pode realmente colaborar. Vamos pensar o seguinte, neste ano Santa Catarina tem quatro clubes na Série A, e sabemos que a grande imprensa, especialmente São Paulo, não nos suporta com quatro clubes na Série A, eles nos ignoram. E eu acho que é o momento de nós reafirmarmos que quem é Santa Catarina, é claro, cada clube tem a sua característica de gestão, tem a sua característica patrimonial, tem a sua característica com seus jogadores, mas o importante é que nós pensemos agora na nossa força como futebol catarinense, e agora especialmente na capital que nós estamos tratando, porque a Chapecoense já está garantindo. Então, esse é o apelo para a nossa promoção para os jogos. Certo? Muito obrigado.